1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego ao novo amor O envolvimento vem com medo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor pode acabar É melhor pra nós Tô te lembrando tanto, você imagina Já comecei antes que eu venho, meu Deus do Deus Por isso eu não me apego ao novo amor O envolvimento vem com medo e o tempo pode machucar E se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor pode acabar É melhor pra nós dois É melhor pra nós dois